Pois bem, justamente em função desse último quadro aqui, da dependência do hipocampo e de outras estruturas extra-hipocampais que estão fora do hipocampo, vocês viram na imagem que eu mostrei lá na frente, lá atrás, quer dizer, o hipocampo é uma pequena estrutura, lá estava uma pequena estrutura alongada, e hipocampos é o cavalo marinho, então ele lembra um pouquinho um cavalo marinho. Então essa estrutura é muito importante para a formação da memória, mas ela não é exclusiva, nós sabemos que há outras estruturas. Então, em outro momento de outra aula, que não vai ser aqui, não vai ser agora, eu vou trabalhar com essa tela aqui que vocês já viram, no sentido de apresentar estrutura por estrutura, e explicando como cada uma dessas estruturas são importantes ou atuam na formação da memória. Então vai ser uma aula, nada filosófica, nada conceitual, mas apenas uma aula de fisiologia ou de anatomia. Tá bom? Pois bem, não vai ser aqui agora isso. O que importa para nós agora, nesse momento, é a próxima classificação da memória, nós estamos trabalhando sobre a forma de classificação da memória. Então, deixa eu trocar de óculos, que esse óculos aqui está bom. Pronto. É um óculos para computador, é um óculos para televisão, é um óculos para leitura, é um óculos para andar na rua, é a idade, cronos, cronos que vai nos devorando. Então, temos aqui o aspecto da duração. Esse aspecto da duração é, portanto, o aspecto que é mais levado em conta na atual classificação tradicional da memória, tal como eu falei para vocês. Mas, como eu disse, eu também entendo que ali tem um certo equívoco, porque ele faz uma classificação misturando aspectos diferentes. Quando você faz uma classificação, você tem que isolar um aspecto. Então, aqui eu isolei o primeiro aspecto, que é o aspecto da evolução da memória. Aqui eu isolei outro aspecto, que é a natureza ou o estágio de formação da memória. Aqui eu estou isolando a duração, aqui eu vou isolar as formas de evocação, aqui eu vou isolar o conteúdo. Então, sobre o ponto de vista do conteúdo, nós temos essa, 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 essas formas de memórias diferentes. Sobre o ponto de vista da evocação, essa, 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 tá? Sobre o ponto de vista da duração, aí tudo bem. Aí nós falamos sobre o aspecto da duração, tá? Então, a classificação tradicional mistura duração com conteúdo, tá? E qualquer conteúdo, qualquer conteúdo, seja ele semântico, episódico, procedural, né? Como dizem lá, o Tuving ou o Badri, qualquer conteúdo pode ser, é, pode ser de curta ou de longa duração, tá? Ou pode ser de uma duração quase que imediata, tá? Eu posso aprender uma coisa agora no violão, como eu já disse, e cinco minutos depois eu não lembro mais. Então eu vou ter que gravar, ou eu vou ter que repetir muitas vezes pra garantir que eu não vou esquecer depois. Já teve uma música que eu compus no violão, depois deixei de tocar por muito tempo, eu me esqueci da música, me esqueci. Eu não tinha mais como lembrar da música que eu compus, sei lá, 10, 15 anos atrás. Aí o que eu fiz? Por sorte eu encontrei uma fita muito velha. Peguei aquela fita velha, achei um outro aparelho velho que tocava a fita velha, e consegui ouvir a música que eu mesmo compus, sei lá quantos anos, 1990 e poucos. E aí eu consegui tocar de novo a música que eu mesmo, que eu mesmo criei, tá? Pois bem, a duração, a permanência, portanto, ela é o aspecto mais saliente da memória, porque aquilo que nos perguntam é sempre isso, como que eu faço pra não esquecer nada? Essa pergunta, ela é muito boa, porque é bom que você esqueça, é bom que você esqueça. A memória foi feita pra guardar as coisas importantes e esquecer as coisas menos importantes. Eu achei aqui esses dias, esse livro, esse caderninho aqui, olha só. É o caderno do menino chamado Rubens Rodaio Sampaio. Primeira série B, professora Maria Lúcia. Quem escreveu, quem pôs a etiqueta aqui foi minha mãe, é a letra da minha mãe. Então, esse aqui é o meu caderninho da primeira série, na escola Chiquinha Rodrigues, lá, acho que no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Então, eu não me lembro de quase nada dessa escola. Eu tenho uma foto, eu desdentado, banguelo, na escola Chiquinha Rodrigues. Não me lembro da entrada da escola, não me lembro de praticamente nada. Eu me lembro de uma vez, eu tenho uma memória, eu sentado na sala, só isso. Não lembro a cara da professora, não me lembro dessa professora. Foi o primeiro semestre da minha primeira série. Depois eu fui pra outra escola no segundo semestre, e lá, do segundo semestre, na escola Maria Ward, lá na Zona Leste, depois, eu lembro da professora, lembro do nome da professora, lembro de alguns amiguinhos de sala, mas da primeira série, né, no primeiro semestre de 1976 ou 77, eu não sei direito, acho que é 77, eu não lembro de quase nada, quase nada. Por outro lado, por outro lado, tudo que está nesse caderninho, tudo, absolutamente tudo que está aqui dentro, eu sei. Eu sei como escrever tudo que está aqui. Ah, 1976, na escola municipal de primeiro grau, dona Chiquinha Rodrigues. Então aqui, ó, São Paulo, 8 de abril, primeira série B. Bica bi, olha a bica bibi, a bica é boa, bibi bebeu na bica, babi bebobu, babi bebebobu, bebe 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 bebe, tá, então, tudo isso aqui que eu aprendi em 1976, eu sei, tudo, 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 sem exceção, tudo que está aqui eu sei. Aqui tem a tabuada do 2, a tabuada do 3, aqui a tabuada do 2, feita de forma pitagórica, como os gregos faziam, não sei se vai aparecer aqui, né, com os cálculos, né, com as pedrinhas. Aqui, ó, a tabuada, mais capricho, olha só que bronca. Professor Rubens, professora Mais capricho Cadê aqui? Tinha uma aqui da Então aqui tem Cadê ela de português e de Matemática Né? Aqui era aqui uma de português que dê pra aparecer Português não, de matemática Que dê pra aparecer melhor Então aqui é a tabuada do 2 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2 Né? Então aqui, ó Com umas bolinhas Com as pedrinhas Ou como diriam os gregos, com os cálculos Tá? Então tudo que está Aqui nesse caderno eu sei Mas eu não me lembro de nada Então o que é mais relevante? Lembrar de cada dia Cada um dos dias nos quais eu aprendi Isso aqui, ou Lembrar do conteúdo aprendido No meu caso é lembrar do conteúdo Né? Então, veja só Então, e o aspecto Mais saliente é justamente o aspecto Também Celebrado aqui na mitologia grega Quando nós Vimos aqui A história, né? De De Zeus Esse cara aqui Zeus que mata O próprio pai Aqui temos as duas figuras de Cronos Comendo os próprios filhos Zeus Mata Zeus briga com Com Cronos Zeus consegue Zeus consegue Fugir Da fúria Da Da Voracidade de Cronos Cresce Briga com o pai E depois Tira de dentro dele Todos os filhos Como nós vimos E depois Para comemorar isso Ele vai lá Se encontra com Minimozine Com a memória Deita com ela Tem as nove filhas São as musas Que vivem nos museus Que são as padroeiras da ciência Então É esse aqui Que é o aspecto Mais relevante Para nós Que é o aspecto Mais destacado Como eu disse Mais saliente Mais Perceptível Que é o aspecto Da duração E quando as pessoas Reclamam que elas esquecem É importante saber Que a memória Foi feita Para esquecer também Nós temos O outro conto Do Jorge Luiz Borges Que é o Funes O Memorioso Que daqui a pouco Vai aparecer para vocês E Funes Não se esquecia de nada Ele não se esquecia de nada E não se esquecer Não se esquecer Ou seja Lembrar-se de tudo Também é uma tragédia Então Tem pessoas que tem Hiperminésia Amnésia é esquecer Não se lembrar Hiperminésia É lembrar-se de muita coisa Então quem se lembra de tudo Também está em maus lençóis Então Nem 8 Nem 80 Mas Pois bem Vamos ver aqui A nossa classificação Em função da duração Nós temos Uma memória Que é imediata Que é essa Que eu estou usando Aqui agora Vejam só Quantas palavras Eu não usei aqui No último minuto E eu já nem lembro Quais foram Eu posso até Ser capaz de refazer O raciocínio Lembrando aqui Das telas Que eu utilizei com vocês Mas As palavras vieram Para a minha consciência Ou como nós dissemos lá atrás Eu tirei as palavras Da minha memória Trouxe para a minha memória Eu trouxe para a minha memória De trabalho E estou aqui falando com vocês agora É a minha memória imediata Eu não sou nem capaz De escrever exatamente Com toda exatidão Aquilo que eu acabei de falar Então se eu quisesse escrever Aquilo que eu acabei de falar Eu teria que ouvir de novo A gravação Então é uma memória Fugaz É uma memória Efêmera É uma memória Lábio É uma memória Que se desfaz Muito rapidamente Então nós temos Esta forma de classificação Da memória Em função da duração Nós temos uma memória Imediata Que é esta memória Fugaz Lábio Volátil Que a gente compara Inclusive com a memória RAM dos computadores Seria Mutantes Seria a memória RAM Dos nossos computadores Então Fugaz Efêmera Lábio Volátil Tá bem Ela se desfaz Rapidamente Ok Muito bem Depois nós temos Uma memória Que é de curto prazo E que os neurocientistas Classificam Como sendo Memórias De 1 até 6 horas Aí Isso aí varia Tá Por exemplo Há quem diga Que as memórias De curto prazo Perdão Há quem diga Que as memórias Acima de 15 minutos Já podem ser Memórias De longo prazo Tá Mas aqui Eu estou seguindo A classificação Do Ivan Esquerdo Do Ivan Esquerdo Que é um neurocientista Respeitadíssimo E ele Ele Classifica As memórias De curto prazo Como sendo aquelas Que tem duração De 6 até 24 horas Tá E acima De 24 horas Seriam As memórias De longo prazo Tá Que seriam Essas aqui As memórias De longo prazo O que nós vamos fazer Aqui agora Nesse momento Tá É Colocar de forma Paralela Essa classificação E a classificação Anterior A classificação Anterior Qual que era A natureza Ou os estágios De formação Da memória Então nós vamos Colocar em paralelo Aqui agora Olha só E vocês vão perceber Vocês vão perceber A pertinência Desse paralelismo Então nós temos Aqui a memória Imediata Que dura Uma fração De segundos Em função Da duração Ela é uma memória Muito rápida Se desfaz Muito rapidamente Agora em função Da sua natureza Do seu estágio De formação Ela é Aquela memória Neuroelétrica Ou seja Pura atividade elétrica Sem traços Bioquímicos Remanescentes Depois nós temos Aqui a memória De curto prazo Que é de 1 a 6 horas De 1 a 6 horas Então essa aqui É uma memória Já de natureza Bioquímica Ou seja Ela já está Num estágio De formação Que necessita De processos Bioquímicos Depois nós temos A memória De longo prazo Que vai de 6 a 24 horas Ou mesmo Semanas Meses E anos E é portanto Essa memória Que nós dissemos Na classificação anterior Essa memória Anatômica Essa memória Celular Essa memória Que já depende De uma De uma rede De estruturas Mais sofisticada E mais complexa Então nesse momento aqui Eu estou Eu não estou misturando Eu estou colocando em paralelo Colocando em paralelo Duas formas de classificação A Aquela classificação Que trata Que trata Da duração E a classificação Que trata Da natureza Porque Aqui de fato Há uma correspondência Entre cada uma Entre cada um Desses quadros Entre cada um Desses tipos De memória Então vamos ver aqui De forma mais Um pouquinho mais Elaborada A memória Imediata É o que nós chamamos Também de memória De trabalho Ou memória Operacional A memória de trabalho Ou memória operacional É lábio efêmera Neuroelétrica Como diz o Merlin Donald Parece que elas Não deixam traços Tá E não formam Sinapses Mas depende Das rotas Já estabelecidas E consolidadas Tá claro isso? Depende daquilo Que já Nós já temos O seu uso é rápido Dura frações De segundos Consegue armazenar Algo em torno De sete itens E por pouco tempo Então Isso aqui Não é pouca coisa Isso aqui É fantástico Por que? Por que que é fantástico? Porque nós sabemos Que nós conseguimos Manter Né? Ou É manter Manter Aproximadamente Cinco, seis, sete Oito ou nove Né? Sete mais ou menos dois Sete mais dois Nove Sete menos dois Cinco Então Sete Vamos falar de sete itens Aqui O número mágico Sete itens Nós conseguimos colocar Sete itens Ao mesmo tempo Nessa nossa Memória operacional Nessa nossa Memória imediata Nessa nossa Memória de trabalho E nós conseguimos Combinar esses sete itens Nós conseguimos Combinar esses sete itens Então veja só Quantas coisas Não existem no universo Quantas coisas Não existem no universo Quantas ideias Não existem No nosso mundo Na cultura dos homens Que Qualquer um de nós Pode escolher Qualquer uma dessas coisas Qualquer uma dessas ideias Puxar sete delas Para a nossa Memória de trabalho E combiná-las E talvez Criar uma coisa nova Criar uma música Criar um livro Criar uma poesia Criar uma tecnologia Enfim Criar palavras novas Então Pode parecer que sete itens São poucos Mas podem ser Sete itens quaisquer Que podem ser Combinados Das formas Mais inimagináveis Inimagináveis Possíveis Então Isso aqui Pode ser que seja Isso aqui Pode ser que seja Um daqueles Caracteres Chaves Que o Ernest Mer Indica Como sendo Caracteres Exclusivos Do ser humano Essa nossa capacidade De combinar Essa quantidade Enorme De sete itens Na nossa Memória De trabalho Porque Memória Os outros animais Também tem Nós vimos lá Que a lesma Com 20 mil neurônios Tem memória Então Não há ser vivo Alguns sem memória Não há ser vivo Sem memória Todos os seres vivos Têm memória Então Nós compartilhamos Dessa Natureza Dessa Nós compartilhamos Essa característica Com todos os outros Seres vivos Também Só que Nós conseguimos Nós conseguimos Combinar Esses sete itens Para criar novas coisas E nós também Conseguimos pegar Essa memória E colocar no papel Nós conseguimos Fazer com que ela Transborde O nosso encéfalo E podemos Colocá-la aqui Num livro Qualquer Acabei de falar Do Ernest Mer Podemos colocar aqui Num livro Todas as ideias dele Aqui num livro Esse sujeito Tem um livro Que eu acabei de ler agora Que é O desenvolvimento Do pensamento biológico Ele é o Darwin Do século XX E me ajudou muito Com tudo isso Que a gente está Conversando aqui E ele usa Essa expressão De caracteres chaves Então pode ser Um dos caracteres chaves Relevantes Porque falam assim Falam que Ah, o que fez Com que o homem Se tornasse homem Foi a linguagem Ah, o que fez Com que o homem Se tornasse homem Foi o seu polegar opositor Ah, foi a bipedia Então Ou talvez tenha sido Tudo isso junto A professora Susana Herculano Fala que foi A nossa capacidade De cozinhar os alimentos Enfim Temos uma série De hipóteses Uma outra hipótese Que eu coloco aqui Agora Talvez seja Essa nossa capacidade Combinatória Né Essa nossa capacidade De colocar tantos elementos Na memória Como outros seres vivos Talvez não consigam Pois bem Agora vamos para A memória de curto prazo Que eu falei aqui É a memória bioquímica Que depende De processos Bioquímicos No hipocampo Então tá lá Natureza bioquímica Início da formação Da memória de longo prazo Então toda memória de longo prazo Antes tem que ser Uma memória de curto prazo Tá Ela acontece basicamente No hipocampo Tem uma duração De 6 a 24 horas E se não for reforçada Tá O processo de formação Não será finalizado Ou seja Ela tem um decaimento rápido Também Tá Pode ocorrer Degradação Então é o que eu falei Pra vocês Da música que eu compus Fiquei muito tempo Sem tocar a música Esqueci Esqueci completamente Não tinha mais Mais forma De eu conseguir me lembrar Só me lembrei Porque eu consegui Encontrar a fita Senão não sairia Dos meus dedos Essa música Pois bem Por isso Quando nós falamos De aprendizagem Por isso A revisão A revisão dos estudos Deve ser feita Logo após O fim do período De estudo Vocês devem estar ouvindo Um barulho aqui Um chiado Alguém que resolveu Algum vizinho Que resolveu Ligar a furadeira Agora Furadeira ou a maquita Mas não tem problema A gente vai continuar Aqui O nosso trabalho Mesmo com o vizinho Fazendo a reforma Que ele tem direito De fazer Então Por isso A revisão Deve ser feita Logo após O fim do período De estudos Então Quando nós falamos De aprendizagem É muito comum O aluno falar assim Ah professor Eu não lembro Eu não lembro Estudei, estudei, estudei Não lembro Não lembro por quê Porque ele não sabe Quais são os protocolos Para fazer Com que a memória Passe Dessa condição sua De memória Neuroelétrica Para depois Memória bioquímica Para depois Uma memória celular Anatômica Materializada Nas conexões Sináticas Robustas Que precisam De um tempo Para ser constituídas Tá bom Então Numa das nossas Outras aulas aqui Na verdade Eu tenho muitas aulas Sobre a revisão Dos estudos Porque Dentro do método Como estudar Há muitos aspectos Aos aspectos Das estratégias Aos aspectos Das táticas E aos aspectos Da revisão Dos estudos A revisão Dos estudos Está dentro Das técnicas De estudo Mas Do jeito Que eu organizei A revisão Eu tenho conseguido Resultados muito bons Com os meus alunos Então É uma técnica Que eu privilegiei E eu estou ensinando De forma assim Um pouco mais Um pouco mais Acurada Estou me dedicando Um pouco mais A reforçar E a divulgar Esta forma Como eu ensino Os estudantes A fazer a revisão Dos estudos Tá Então Então a revisão Deve ser feita Logo após o fim Do período de estudos Não é só isso Tem outros aspectos Também Mas é importante Que ela seja feita Para quê? Para reforçar O processo bioquímico Até que o conteúdo Seja fixado Aprendido Até que a habilidade Aprendida Seja consolidada De forma Mais permanente Na MLP Na memória De longo prazo Que é a seguinte Pois bem Memória de longo prazo As mudanças São físicas São anatômicas E portanto São mais demoradas Vocês viram ali Nada mais Nada menos Do que o Eric Kandel Falando Que o processo De aprendizagem De formação Na memória Precisa De repetição E como eu já disse aqui Repetição Não precisa ser O mesmo procedimento Feito 15 vezes Não Ao contrário Isso não funciona Mesmo Aquilo que a maioria Dos alunos faz De estudar 15 vezes 20 vezes Ou 10 horas 15 horas Na vez para dar prova Isso que eu chamo De prática intensiva Isso não funciona Para formar Memória de longo prazo Tá Memória de longo prazo Ela tem que ser feita Com repetições Repetições espaçadas Repetições espaçadas E expandidas E aí A revisão Ela tem Nove características Que eu coloco Isso numa outra aula Nossa Tá Então Então Não é o caso De aprofundar Isso aqui agora Porque tem outra aula Para isso Tá bom Pois bem Então As memórias De longo prazo Elas envolvem As estruturas Sinápticas Já existentes E a criação De novas conexões A memória de longo prazo Ela exige Um conhecimento prévio Associando-se A um conhecimento novo Então Quando você Aprende alguma coisa Que tem relação Com algo que você Já sabe Você aprende Com muito mais facilidade Muito Muito mais facilidade Tá Então O fortalecimento Das conexões químicas E celulares Exige tempo E exige repetição Sem isso A gente Não aprende Então Essa imagem aqui Vocês já viram Nessa nossa aula Nessa sequência de aulas Nós temos aqui A informação inicial Que entra Por um neurônio Depois Essa informação Ela 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 Começa a ser formada A partir da conexão Com um outro neurônio Depois A repetição Ocorre A mesma informação Uma informação parecida Ela entra novamente A repetida Esta conexão aqui É fortalecida Depois Outras novas conexões Começam A ser criadas Outras novas conexões Essa conexão aqui Desse neurônio Com esse aqui Aqui ela é perdida Mas outra aqui é feita Essas aqui são reforçadas Percebe? Isso aqui é um esquema Muito estilizado Muito simples Mas A ideia central É essa daí Então eu aproveitei Para colocar aqui Só as características Da revisão dos estudos Tá bem? Que é um mecanismo Que ajuda o aluno Estudante O autodidata A reforçar O seu processo De aprendizagem Então São nove características Que eu explorei Muito mais Ou seja Tem uma aula Para cada um Desses aspectos Vou colocar tudo Aqui de forma Só enumerativa A revisão dos estudos Precisa ser imediata Ela tem que ser feita O mais rapidamente possível Logo após o seu período De estudos Ela tem que ser De preferência Evocada Ou seja Forçada Voluntária Esforçada Não adianta muito Você utilizar A memória De reconhecimento Você tem que buscar Você tem que chamar A lembrança Que você quer aprender E fixar Ela tem que ser Espaçada Ou seja Você tem que revisar Você tem que revisar Imediatamente Logo após o período De estudo Depois você tem que revisar Depois de 24 horas Ou 48 horas No máximo Depois a sua próxima revisão Tem que ser feita A partir de um espaçamento Expandido Ou seja Se você revisou Depois de 24 horas A sua próxima revisão Pode ser feita Depois de 72 horas Por exemplo Tá bom? Então tem que ser expandida Entrelaçada Ou associada Tem que ser envolvente De preferência O que você está estudando Tem que estar relacionado Com o seu projeto de vida Tem que ser emotiva E corretiva Tá? Emotiva e corretiva Então aqui não é o caso De aprofundar Cada um desses itens Porque cada item desse É uma aula diferente E aí é muito comum A gente ouvir isso aqui Né? Mas Batman Assim eu vou demorar muito Para aprender toda a matéria Se não fizer assim Você vai esquecer Tudo que estudou Em algumas horas Ou em pouquíssimos dias É isso que acontece Ai professor Rubens Mas assim Fazendo revisão Toda hora Eu vou perder quase um terço Do tempo de estudo Só fazendo revisão Sem aprender nada de novo É muito pior que isso É muito pior que isso Na verdade Se você não fizer as revisões Você vai perder quase tudo Quase todo o seu tempo estudado Quase tudo que você estudou Tá? Então é assim que acontece Você vai desperdiçar o seu tempo Tá? Outra coisa que eu ouço muito É professor Rubens Eu li o livro inteiro E não me lembro de nada Tá? Por quê? Porque você não revocou Você não fez a revisão Você não fez os protocolos necessários Para fortalecer a sua memória Para transformá-la De memória neuroelétrica Para memória bioquímica Para transformá-la Em uma memória anatômica Ou em uma memória celular Tá? Isso aqui eu sempre conto que Eu Meus filhos liam um livro Ou então eles Viam um filme A primeira coisa que eu fazia Era isso, né? Qual o assunto do filme? Qual o assunto do livro? Tá? Qual o assunto desta série? Então isso virou um hábito Hoje eles leem e contam pra mim Hoje eles veem um filme E contam pra mim Por quê? Porque quando eles estão contando Eles estão revisando Eles estão repetindo Eles estão fortalecendo Tá bom? Mas essas telas aqui Que eu coloquei sobre a revisão dos estudos Na verdade são telas Que eu puxei da minha aula De revisão dos estudos Só pra fazer aqui Um pequeno parênteses Tá? E apontar que há Portanto Outra aula sobre esse assunto Agora vamos tratar Ainda sobre classificação da memória Os tipos de classificação da memória Mas agora Nós estamos tratando Das formas de evocação Das formas de evocação Ok? Muito bem Evocação é a recuperação da memória Então como que nós recuperamos Aquilo que nós aprendemos? Podemos ter um reconhecimento espontâneo Então aqui nós falamos de De evocação por reconhecimento Simplesmente por reconhecimento É uma forma espontânea Que pode ser dada por um estímulo externo Ou por um estímulo interno também Então aqui estímulo externo Com estímulo externo aqui Eu coloquei um cheiro Um som Pode ser um estímulo sonoro Olfativo Tátil Visual ou gustativo Então de repente você Ouve um som Isso te traz uma certa lembrança No caso aqui vocês estão ouvindo O que eu estou falando Vocês estão recebendo um estímulo auditivo Que de alguma forma É reconhecido espontaneamente Mas ao mesmo tempo Vamos supor que vocês estejam Aprendendo alguma coisa comigo Vamos supor que durante esse tempo todo Eu tenha dito alguma coisa nova Então vocês de alguma forma Recebem o estímulo auditivo Também o estímulo visual Porque eu estou usando aqui várias telas E vocês também tem condições De repetir essas ideias depois E fazer com que elas se tornem Memórias mais permanentes E também tem o estímulo interno De repente você se lembra de alguma coisa Vamos supor que Eu esteja tomando um remédio qualquer Para um tratamento médico qualquer Então De repente eu olho para o relógio O relógio está lá meio dia Meio dia é a hora de eu tomar meu remédio Bom Mas professor Mas meio dia não foi um estímulo externo? Então as horas foram estímulo externo Que em tese não tem nada a ver com o remédio Mas como Como eu tenho que tomar o remédio às 12 horas Uma coisa se associou à outra Ou então pode ser que eu simplesmente Aqui trabalhando com vocês Eu me lembre Puxa vida Deve estar na hora de tomar o meu remédio Deixa eu ver que horas são Ah Faltam 15 minutos para o meu dia Então daqui a pouco eu tomo Então percebe Eu tive uma lembrança Uma lembrança Ativada Sabe-se lá porquê Mas essa lembrança foi ativada E espontaneamente eu lembrei Que eu tenho que tomar o remédio Então isso acontece conosco Toda hora Então temos essa forma de reconhecimento espontâneo Outra modalidade de evocação De recuperação É esta evocação forçada Que pode ser feita Por uma exigência interna Ou por uma exigência externa também Tá? Podemos ter as duas coisas Vamos supor que No caso da exigência externa Eu vou ser submetido a uma prova Eu vou ser submetido a um exame Tá bem? Então Então Eu 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 vou ter que lembrar das coisas Que estão sendo solicitadas Para mim Tá? Pelo examinador Tá? Pelo professor que está aplicando a prova Então é uma exigência externa Tá? No caso da evocação forçada Eu posso tomar o mesmo exemplo do remédio Eu posso falar assim Puxa vida Eu tenho que tomar o remédio Né? Poxa Que horas que eu tenho que tomar o remédio? Não estou lembrando que horas que eu tenho que tomar o remédio Né? Ou então É Eu posso ter a seguinte sensação Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa O que que eu preciso fazer alguma coisa? O que que eu preciso fazer agora? Aí eu posso olhar para o relógio Né? Então eu estou tentando buscar aquilo que eu tenho que fazer agora Eu olho para o relógio e vejo Ah! São 18 horas Então é a hora de tomar o remédio Tá? Ou então eu posso Estou tentando exemplificar Para dar concretude a essa classificação É Eu tenho um compromisso no fim de semana Que é jogar bola com os meus amigos Tá? Então Eu posso chegar no fim de semana E eu Tenho que lembrar Puxa vida Que compromisso que eu tenho hoje Tenho o batizado do filho da cunhada E tenho o jogo de futebol Não é? Então eu estou lembrando dos compromissos que eu tenho Estou buscando os meus compromissos No meu fim de semana Então eu estou forçando Estou procurando a informação Voluntariamente E forçosamente Depois nós temos aqui um caso Que é o caso da recuperação automática Tá? Aqui é uma recuperação espontânea Natural Aqui é uma recuperação que só é possível Depois que você tem muito treino Então veja só Eu tenho a impressão que essa minha aula aqui já deu umas 5 horas Já não deu mais Tá bem? Então eu estou Eu estou Utilizando as telas Que servem pra mim de apoio também E servem de instrumento didático Pra ilustrar Pra fazer com que vocês Aprendam com mais facilidade Tá bom? Mas Mas Eu não estou lendo nada Não estou lendo nada Então eu tenho Eu tenho um traquejo com a linguagem Que eu consigo puxar todas essas palavras Quase que de forma automática Tá? Um violonista Um pianista Muito virtuose Eles conseguem Fazer a mesma coisa Eles conseguem tocar De forma automática Sem pensar em cada uma das notas De uma forma muito rápida Com muita técnica Com muito talento Mas isso exigiu o que? Exigiu Muito 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 Treino Tá? Então todos nós Na grande maioria Somos muito bons Na linguagem Nós passamos Nós começamos a ser treinados A falar Desde muito cedo Desde muito cedo Então todos nós Temos um treino Digamos Acima da média Com relação a nossa linguagem Só que como todo mundo É tão bom Quanto todos os outros Não parece que isso seja uma habilidade Digamos memorável Ou algo assim Ou algo assim muito fantástico Mas é Mas é Porque nós temos milhares e milhares e milhares de palavras Alguns falam que nós memorizamos cerca de 50 até 70 mil palavras Uma vez eu ouvi essa história de que Uma vez eu ouvi essa história de que com 2.500 palavras 3.000 palavras nós conseguimos nos comunicar Tá? Mas muito recentemente eu ouvi essa Ouvi não Eu li essa informação Naquele livro Se eu não me engano Se eu não me engano Do Stanislasdeane Tá? Os neurônios da leitura Dizendo que nós acumulamos cerca de 50 até 70 mil palavras É muita coisa Agora imagina uma pessoa que fala duas línguas Ou três línguas Né? Eu leio Eu leio em português Francês Inglês e espanhol Leio em quatro línguas Então Quantas palavras Não tem aqui na minha memória E agora eu estou começando a ler Começando a estudar Alemão Não falo nenhuma dessas línguas muito bem Mas eu consigo ler com bastante facilidade Então pra ler eu preciso lembrar disso tudo Né? E não é pouca coisa Não é pouca coisa Então Com cada um de nós Que sabe ler e escrever Nós já temos uma memória Um treino muito, muito, muito avançado No que diz respeito ao uso da nossa linguagem Tá? E a recuperação aqui Ela se dá praticamente de forma automática Tá? Alguns usam uma palavra que eu não gosto Que é uma recuperação inconsciente Eu não gosto da palavra inconsciente Porque no fundo da minha questão aqui Tudo que eu digo a respeito da memória Está em função das minhas pesquisas Sobre a natureza da consciência Então eu prefiro não usar a palavra consciente Eu uso a palavra recuperação automática Ou praticamente involuntária Tá? Aqui nós temos um pequeno texto Que eu já citei Do Jorge Luiz Borges Funes o Memorioso O texto é maior Muito maior do que isso aqui Tá? Mas eu só vou mostrar aqui Um trechinho Pra mostrar pra vocês A característica do Funes Que é um personagem Do Jorge Luiz Borges Que talvez tenha sido inspirado Num paciente Do neurocientista Luria Alexander Luria Ele teve um paciente Que se eu não me engano Se chamava Shvreder Shvreder se eu não me engano Era um russo E ele se lembrava de tudo Se lembrava de tudo E o Jorge Luiz Borges Criou esse conto Chamado Funes o Memorioso De uma pessoa que se lembrava De absolutamente tudo Tudo, tudo, tudo Então olha só Num rápido olhar Nós percebemos Três taças Em uma mesa Nós Normais Com os normais Nós Nós Mortais Comuns Funes Percebia Todos os brotos E cachos E frutas Que se encontravam Em uma parreira Ele sabia As formas Das nuvens Austrais Do amanhecer Do dia 30 de abril Abril de 1882 Ou seja Ele se lembrava Das formas Das nuvens De todos os dias Da sua vida Desde que ele tivesse Olhado para as nuvens E podia compará-los Na lembrança As dobras De um livro Em pasta espanhola Que só havia Olhado uma vez E as linhas Da espuma Que um remo Levantou No rio negro Na véspera Da ação de quebrada Então olha só Ele se lembrava Das linhas Da espuma Que um remo Levantou Num rio Ou seja Ele conseguia absorver Praticamente tudo Essas lembranças Não eram simples Cada imagem visual Estava ligada A sensações musculares Térmicas Então é o que chamam De sinestesia E isso era exatamente O que acontecia Com o paciente Do Luria Ele falava Que cada coisa Que ele olhava Da qual ele se lembrava Esta coisa Estava associada A um cheiro A uma cor A uma temperatura Enfim Era um processo Sinestésico De entrelaçamento Das próprias Sensações Então podia Reconstruir Todos os sonhos Todos os entre sonhos Duas ou três vezes Ele havia reconstruído Um dia inteiro Não havia Jamais duvidado Mas cada reconstrução Havia requerido Um dia inteiro Então para ele se lembrar De tudo que ocorreu Num dia Ele gastou Um dia Tá bom Então vale a pena ler Porque é uma situação Bastante insólita Então tem uma passagem No mesmo texto Do Funes Do Jorge Luiz Borges Que ele fala do cachorro Então ele tinha A lembrança De um cachorro de frente Outra lembrança Do mesmo cachorro de lado Outra lembrança Do mesmo cachorro por trás Então qualquer coisa Que ele pegasse E olhasse Pegar esse grampo aqui Ele vai se lembrar De todas Todas as características Desse grampo Em todas as posições Dele Então era uma memória absurda E isso prejudicava A vida dele Depois um outro texto Interessante É o do Marcel Proust É um texto que eu não li É um texto gigantesco Em busca do tempo perdido Mas ele sempre é citado Porque o texto Começa Começa com uma lembrança Que lhe é provocada Quando ele vai comer Um doce Chama-se de uma madalena A madalena Ele vai comer aquele doce E naquele momento Todas as memórias dele Começam a A ser ativadas E a partir dali Ele escreve o seu texto Tá Mas é um texto Que eu Isso que eu estou dizendo É apenas uma citação indireta Porque eu não li O livro do Proust Muito bem Agora nós vamos para Mais um tipo de classificação Na memória Que é A classificação por conteúdo Tá Ah professor Mas você está colocando Formas de evocação Mas não está colocando aqui Formas de apreensão Tá Ou seja Você está colocando as formas de retirada Mas não está colocando as formas de entrada De fato De fato Eu vou colocar isso também Tá Mas nós já vimos isso Nós já vimos isso Quando nós falamos Que nós aprendemos por meio dos sentidos Nós aprendemos por meio dos sentidos Então quando eu coloquei para você aqui o filminho Da O videozinho Da Do olfato Da audição E da visão Então aquilo ali são as formas de apreensão Tá Mas eu deveria ter formalizado aqui E não formalizei Mas vou colocar para a próxima apresentação Muito bem Agora nós vamos para o conteúdo Para o conteúdo E aqui É que os Os grandes aí O Wendel Tuvig O próprio O próprio Alan Badley Dividem O conteúdo Em Conteúdo explícito E conteúdo implícito Tá Como eu já disse lá atrás Só que A questão do conteúdo Ela é apresentada Como uma 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 fragmentação Uma Uma divisão Uma ramificação Da memória de longo prazo E eu posso ter uma memória explícita ou implícita De uma memória de curto prazo Eu posso Que seja de curto prazo Eu posso ter uma memória explícita ou implícita Que seja de Que seja de uma duração Quase que imediata Tá Então Que essa divisão Que essa divisão seja única e exclusivamente De uma memória de longo prazo Isso não me parece pertinente Eu acho que escapou aí A esses autores Que são grandes autores Então com todo respeito a eles Né Eu acho que isso escapou a esses autores Então olha lá Eles falam de memória episódica Eles falam de memória semântica Eles falam de memória autobiográfica Tá Falam de memória procedural Mas todas essas memórias aqui Elas estão dentro do conteúdo de longo prazo Tá Dentro de Todos esses conteúdos aqui Estão dentro da memória de longo prazo Eu posso ter uma memória episódica De curtíssimo prazo Imediata Ou curto prazo Ou longo prazo Né Todas elas Todos esses conteúdos Podem portanto ter Aqueles três patamares Aqueles três níveis de duração Tá Por isso que eu acho que ali tem uma certa confusão Naquele 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 modelo de classificação Então Em termos de conteúdo Nós temos uma memória episódica Que é a memória do que aconteceu Conosco hoje Por exemplo Hoje eu fui Empinar pipa Com o meu filho Hoje eu fui ao médico Tá Hoje eu almocei Ótimo Hoje eu almocei Tá Lembro o meu almoço de hoje Mas eu não me lembro Que eu almocei Na terça-feira Da semana passada Não me lembro Não tenho a mínima ideia Do que eu almocei Na terça-feira Da semana passada Tá Não tem como lembrar Foi um episódio E foi embora Não Foi um episódio Que se perdeu Né No próprio dia Tá Não tem relevância nenhuma isso Agora Muito bem A memória semântica É a memória Daquelas coisas Que nos são contadas O que nós aprendemos O que nós lemos De forma indireta Ou seja Não foi vivido Então eu não vivi Por exemplo A revolução francesa Eu não vivi Não experimentei Eu não estava presente No dia da independência Do Brasil Não estava aqui Não estava Não era nem nascido Tá Mas eu sei que esse dia Ocorreu Por quê? Porque eu li Porque eu aprendi na escola Então É uma memória Que os autores Chamam de memória Semântica Eu tenho aqui Algumas questões Com relação a isso Mas eu não vou Não vou Isso aqui Jamais Mais Muito detalhe Então a gente vai A gente vai Digamos Permanecer A gente vai permanecer Com Com esse aspecto Na memória Semântica Porque de alguma forma De alguma forma Tudo que eu sei Tudo que eu sei Ainda que eu não tenha Vivido Né Eu aprendi Num dia qualquer Como eu disse aqui Com o meu caderninho Tudo que está aqui Eu sei até hoje Mas eu não me lembro Dos dias Então Houve um episódio No qual eu aprendi Isso aqui Houve vários episódios Houve vários dias Na escola Tá aqui 16 de abril De 1976 Então O que eu aprendi No dia 16 de abril De 1976 Eu sei Até hoje Tá Mas Mas eu não me lembro De nada desse dia Absolutamente nada Então É A memória semântica Eu aprendi Dentro de um episódio Né Episódio este Do qual eu não lembro Tá claro Pois bem Depois temos a memória Autobiográfica Que são a memória Que são as memórias Minhas E que também Podem ser Episódicas Ou semânticas Porque vejam só Eu não lembro A hora que eu nasci Mas Na minha certidão De nascimento Está escrito 21 horas E 5 minutos Tá Eu não lembro o dia Mas eu estava lá Não lembro o dia Do meu nascimento Mas eu estava lá E meus pais Têm algumas histórias Sobre o dia do meu nascimento Tá Então Essas memórias O conteúdo delas É um conteúdo especial Para mim Porque é um conteúdo É um conteúdo Que diz respeito a mim Tá Mas do ponto de vista Neurológico Do ponto de vista Celular Bioquímico Né Que eu saiba Que eu tenha nascido No dia 28 de dezembro Tá De 1968 Não é nada diferente De saber Que O meu irmão Nasceu No dia É Vou inventar aqui Tá bom No dia 15 de outubro De 1972 Do ponto de vista Neurológico Do ponto de vista Bioquímico Essas memórias São idênticas A formação delas Deve ser idêntica Tá Uma pode estar aqui Outra pode estar um pouquinho Mais pra lá Mas Mas Uma diz respeito a mim Outra diz respeito Ao meu irmão Tá claro Então O que eu quero dizer É que talvez Essa Essa distinção Entre memória Autobiográfica Episódica Semântica Ela seja uma distinção Muito superficial Ou pouco relevante Tá Porque No fim das contas Todos os conteúdos Que eu tenho Eles são Conteúdos Que Eles são conteúdos Cujo referente É uma conexão Sináptica É uma conexão Entre neurônios É uma conexão Que faz parte De uma rede De neurônios Em outras palavras Eu poderia falar Que A partir do aspecto Celular Ou molecular Muito provavelmente Estas memórias Se nivelam Ou se Equiparam Tá Ou seja Do ponto de vista Da estrutura Elas seriam Elas teriam A mesma natureza Agora O que é que faz Com que Uma determinada estrutura Faça com que Eu lembre do vermelho E outra determinada estrutura Faça com que eu lembre Do Do maior Aí é um problema Que os neurocientistas Ainda não deram conta Tá bom Depois nós temos aqui A memória De procedimentos A memória Procedural Memória Motora Então é aquilo Que nos permite Andar de bicicleta Andar Andar com os dois pés Dar cambalhotas Dirigir um carro Também E também falar Porque como eu falei Como eu já mostrei Aqui pra vocês Aquilo que nós evocamos Pro meio do corpo Inclui a linguagem Mostrei aqui o Stephen Hawking Mostrei aqui O O O Balbi Aquele francês Editor da revista L Que sofreu um assistente de carro E E ficou totalmente imobilizado Mostrei o Stephen Hawking Que ficou Totalmente imobilizado Com a sua Com a sua Esclerose Lateral amiotrófica Tá bom Então Então A nossa memória Linguística A nossa memória Linguística Ela também é uma memória Motora Tá Coloquei as duas aqui Encavaladas Porque ela também é uma memória Motora Mas ela tem vários outros aspectos Ou seja Coloquei ali Que a memória linguística Portanto ela também é uma memória Procedural Mas ela também é uma memória Auditiva Ela também é uma memória Auditiva Então Agora enquanto eu estou estudando Alemão Eu tenho que Ouvir O que o aplicativo me diz E tenho que mexer Os meus lábios A minha boca Os meus dentes A minha língua De modo que eu consiga De modo que eu consiga Repetir O mesmo som Que eu ouvi Tá Então vejam só A memória procedural Ela é alimentada Ou corrigida Pela memória auditiva E aí nós temos Uma Uma alimentando a outra Uma ajudando a outra Eu ouço E vi que não ficou bom Então eu vou repetindo E o aplicativo Ele até Corrige Né Ele Ele não aceita Se eu estiver falando De um jeito errado Tátil Tátil Temos uma memória A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa forma De nos comunicarmos Ela também passa Passa pelo aprendizado De gestos Pelo aprendizado Da 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 entonação Até mesmo da entonação Né Se eu Falar assim É Como vai você Você não está vendo Ponto de interrogação Você não está vendo Ponto de interrogação Nenhuma Eu não falo assim Ó Como vai você E desenho o ponto de interrogação Você sabe que eu estou perguntando Por causa da minha entonação Então Eu tenho que aprender Entuar a voz Entonar a voz Do jeito correto Então Os gestos que eu faço Eles ajudam Você A entender O que eu estou dizendo E no caso Da Ellen Keller É muito interessante Quando ela fala Na sua Na sua Na sua Biografia No seu livro A história de minha vida Que as primeiras memórias Que ela tem Né São memórias táteis Ela começa a pensar Quando ela começa a pensar Ela começa a pensar Lembrando-se Da linguagem Que ela aprendeu Por meio Do 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 contato manual Com a Annie Sullivan Que é a sua professora Então A memória linguística Também se desdobra Em linguagem A memória linguística Também se desdobra Em uma memória visual Afinal de contas Nós precisamos aprender As letras Precisamos aprender As palavras Precisamos aprender Várias outras Expressões E tudo mais Tá Depois nós temos Uma memória numérica Nós temos que lembrar Dos números Pra quê? Pra organizar os dias Pra organizar a nossa vida Pra organizar o tempo Se você esquecer Dos números Você não sabe O dia que você está Você não sabe Que horas são Você não sabe Quanto tempo você trabalhou Percebe? E aí nós começamos A Você não consegue Comprar um quilo de feijão Você não consegue Caminhar Saber se caminhou Cinco ou dez quilômetros Tá Então Os números E a nossa capacidade De contar Também Também trazem Eu não coloquei aqui Mas também trazem Até mesmo Uma memória procedural Porque nós temos Que aprender a contar E aí as memórias Elas vão se entrecruzando Memória numérica Os números são falados E quando eu resolvo Por exemplo Uma fórmula Quando eu resolvo Um procedimento matemático Eu estou Realizando um procedimento De encadeamento De memórias Então é um procedimento Também que precisa ser aprendido Pois bem Aqui eu pus numérica E temporal Justamente por causa Da Familiaridade E da necessidade De De contarmos o tempo Para organizarmos A nossa vida